Estamos na Semana da Pátria. Como parte das comemorações, a presidenta Dilma Rousseff participou no domingo da cerimônia de troca da bandeira nacional na Praça dos Três Poderes em Brasília. Neste ano, foi a primeira vez que uma capitã da Marinha comandou a guarda de honra do evento. A troca das bandeiras abre a Semana da Pátria e é realizada em Brasília na Praça dos Três Poderes. Foi a primeira vez que Dilma Rousseff participou do evento como presidenta da República e Celso Amorim como ministro da Defesa. A cerimônia é feita todo início de mês. A troca da bandeira é coordenada pelas Forças Armadas e no mês de setembro a organização ficou por conta da Marinha do Brasil. Teve até a apresentação da banda do Corpo de Fuzileiros Navais. A nova bandeira começou a ser hasteada com a execução do hino nacional e salva de 21 tiros de canhão. Foi a primeira vez que uma mulher oficial da Marinha comandou a guarda de honra nesta cerimônia. O pelotão é formado por 60 mulheres. Foi em homenagem à presidente Dilma. Eu me senti lisonjeada pela escolha, tamanha responsabilidade, né, expectativa em relação ao desempenho no dia. Mas me senti muito emocionada em poder estar à frente da guarda de honra para esse cerimonial para a nossa presidente. A presidenta Dilma acompanhou a cerimônia com o neto Gabriel e a filha Paula. No encerramento, a presidenta Dilma desceu do palanque e assistiu de perto a apresentação da banda de música de crianças do projeto Forças do Esporte. Uma iniciativa dos Ministérios do Esporte e da Defesa. Essas crianças praticam atividades físicas e instalações militares. Na saída, a presidenta cumprimentou o público e deu autógrafos. Para quem acompanhou tudo de perto, ficou a emoção. Eu acho maravilhoso, nossa, eu adoro. Para mim, só representa mesmo a pátria, assim, uma coisa muito importante, assim, para todos nós. Acho lindo demais, assim. É a bandeira do nosso país, né? O símbolo do Brasil. É um evento cívico da maior importância que mostra o simbolismo da troca da bandeira, da importância que o país dá para o seu símbolo maior, que é a bandeira nacional.